O Max é sinistro, puta que pariu, puta que pariu, puta que pariu Vem pro bairro do Elipa, que a putaria é certa Vem pro bairro do Elipa, que a putaria é certa Elas fode com a nossa piroga, com a nossa piroca, lá é foda xereca Atrevida na mezica, trova jogando gostoso, fala é pra cá, vai Atrevida na mezica, trova jogando gostoso, fala é pra cá, vai Elas fode com a nossa piroca, com a nossa piroca, lá é foda xereca Atrevida na mezica, trova jogando gostoso, fala é pra cá, vai Ela só quer piroca pra sentar Ela só quer piroca pra sentar Candidato na ADC que se faz Candidato na ADC que se faz Medifiro, medifiro, faça pau do que eu não quero mais Medifiro, medifiro, faça pau do que eu não quero mais Medifiro, medifiro, faça pau do que eu não quero mais Vem por cima na vinhaça pra falar, tu sabe que hoje vai ter sacanagem Tiki 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 t Puta que pariu Puta que pariu Canal Funk Sou eu porra, é o trem Embiga